Fala torcedor vascaíno! Sejam bem-vindos ao canal Vasco News Notícias, deixe seu like e se inscreva no canal e nos ajude a bater a meta dos 100 inscritos. Sem mais enrolação vamos às notícias! Vasco deve tentar a contratação de Sebastian Betkacess, a pura site. A 777 tem trabalhado com muita cautela na busca por um novo treinador para não errar na escolha. A empresa norte-americana vem realizando uma bateria de entrevistas com alguns profissionais para definir o que tem o melhor perfil para ser o novo comandante do gigante da colina em 2023. O preferido era Juan Pablo Vosvoda, mas o profissional recusou a oferta vascaína nesta semana. O departamento de futebol também conversou com Antônio Oliveira e Gustavo Morigno. Além destes, a companhia ainda tem mais um nome para entrevistar nos próximos dias. De acordo com a apuração do vascaíno.net, Sebastian Betkacess, que está livre no mercado é mais uma possibilidade interessante para assumir o time na próxima temporada. É um treinador ofensivo, jovem e com uma mentalidade bem moderna de futebol. Agrada bastante aos membros da 777. Betkacess tem uma carreira curta como treinador. Aos 41 anos de idade, só trabalhou no Defensa Y Justicia, Racing Independiente. Foi auxiliar do Jorge Sampaoli por um bom tempo e acompanhou o técnico na seleção chilena, seleção argentina e alguns clubes. Diz aí torcedor o que acha de Betkacess no comando técnico do Vasco? Já que Vosvoda recusou vir para o gigante da colina. Agora vamos falar de jogador. Zagueiro Alexis Duarte, cogitado no Vasco, revela querer deixar o cerro por tenho. Jogador paraguaio tem contrato com o cerro até o fim de 2026, mas deseja deixar o clube, Vasco da Gama monitora. Especulado para reforçar o Vasco da Gama em 2023, o zagueiro Alexis Duarte revelou que pretende deixar o cerro por tenho par. Em entrevista ao programa Futebol Alô Grande, de uma rádio local, o zagueiro explicou que seu desejo é ter mais oportunidades de chegar à seleção paraguaia. Gostaria de sair para ter maiores exigências no exterior e assim chegar à seleção. Meu empresário disse que é interesse de outros clubes e eu acho que minha transferência vai acontecer, disse. Alexis Duarte tem 22 anos e atua profissionalmente desde 2020. Com contrato com o cerro até o fim de 2026, possui valor de mercado de cerca de 22 milhões de reais, de acordo com o site especializado Transformar. Comenta aí torcedor o que acha do zagueiro Alexis Duarte vestindo a camisa do Vasco. Se gostou do vídeo deixe seu like e comenta o que achou da notícia. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.